Meditação em Umbanda, tem alguma coisa a ver? Salve, salve adeptos da Umbanda! Eu sou o P.H. Alves e estamos iniciando aqui mais um vídeo em parceria com os irmãos do Umbanda Eu Curto. E o Daniel me chamou aqui para fazer uma participação para falar um pouco sobre o que é meditação. E como a gente está dentro de um contexto Umbandista, a gente tem que falar a meditação dentro do contexto que a Umbanda pede. Ou seja, primeiro vamos falar o que é essa meditação. O que é meditação? Muitos têm uma visão de que meditação é você sentar na posição de flor de lótus, tentar não pensar em nada e ficar zen o dia todo. Mas isso é uma técnica de meditação. Existem milhões de técnicas de meditações e maneiras de meditar. Tanto que você já fez meditação sem saber o que estava fazendo. Você quer ver um exemplo? Quando você está dentro do ônibus, indo para o trabalho ou fazendo uma viagem, você fica olhando pela janela do ônibus e você desliga completamente de tudo o que está acontecendo em volta. Você simplesmente está divagando os seus pensamentos. Às vezes você nem lembra o que você está pensando. Você simplesmente está relaxado e está desconectado do mundo. Isso é meditação. Você já começa fazendo uma prática meditacional sem você saber que você está meditando. Lógico que quando você tem consciência de quando você está fazendo essa prática, os benefícios são muito mais evidentes. E por que isso acontece no ônibus ou em qualquer outro momento que você não está consciente de que isso está praticando? Porque o seu cérebro automaticamente necessita de uma reflexão e de um momento de paz. Um momento em que você não está trabalhando tão frequentemente em uma atividade constante com ele. No dia a dia, principalmente nas grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras, você recebe uma grande sobrecarga de informação por conta das informações que temos na mídia, na rua e etc. E isso faz com que você receba tanta informação que o seu cérebro precisa de um momento para descansar. E quando isso não acontece, isso gera o estresse, o nervosismo, a depressão e dentre outras doenças que a gente já conhece do dia a dia. E a meditação é essencial para que você não sinta mais essas repercussões de doenças e efeitos negativos do dia a dia. Então, basicamente, a meditação é o momento que você se desconecta do mundo físico, ou seja, do carnal, do material, do excesso de informação, e você consegue olhar para dentro, você consegue se enxergar, você consegue perceber os detalhes que você antes não percebeu, e principalmente aquilo que está estressando o seu cérebro, o seu corpo, a sua mente e o seu campo emocional. Isso sim afeta o quê? O seu espírito. Logo, se a gente jogar dentro da Umbanda, quando você entra dentro de uma gira de Umbanda, e você não está com o espírito em paz, com a mente em paz, o que acontece? Você influencia na sua incorporação de maneira negativa, fazendo com que o guia ou não incorpore direito, ou as intuições e as sugestões que você recebe dele não sejam passadas com clareza. E isso acaba interferindo dentro do seu contexto de incorporação dentro da gira de Umbanda. Então, você às vezes se sente, poxa, eu tomei meu banho de ervas, eu acendi minha vela de sete dias, eu fiz todo o preceito certinho, mas eu ainda não estou sentindo o meu guia, ou então acho que é o meu guia, sabe aquela velha confusão, né? Será que sou eu? Será que é o meu guia? Dentro da meditação, a gente consegue entender isso com mais clareza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar próximo para um outro vídeo para eu falar para você, como que a gente se conecta com o caboclo de uma maneira mais tranquila, a partir da meditação. Então, isso é possível? Não perca o próximo vídeo. Eu vou dar risada, né? Já tá filmando já?